Música Reunião da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia na manhã desta quinta-feira, 4 de agosto, liberou sete projetos para apreciação em plenário. A reunião foi presidida pelo vereador professor Marcos Carvalho, com as presenças de Celiane da SOS e Rea Milton Espíndola. Marcos comenta sobre a aprovação do projeto do vereador Jean Carlos, que cria em Anápolis o Dia do Economista. Isso, mais uma reunião, geralmente semanal, hoje alguns projetos liberados, entre eles o Dia do Economista. Importante destacar que a Universidade Estadual de Goiás tem um curso de economia em Anápolis, então nós temos gerações e gerações desses profissionais, que tem feito a diferença no mercado de trabalho, interagido com a questão do distrito agroindustrial e da economia local. Música 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 Música